Boa noite galera, boa noite, beleza? Bom, depois de uma chuva, mais de 10 horas de viagem, estou aqui. Bom, meu nome é Fabiano Nagamatsu, essas são as empresas na qual eu represento. Ali nós temos uma aceleradora, chama Innova Unigran, Inovativa Brasil, sou líder do Inovativa Brasil por Mato Grosso do Sul, represento e sou membro do Confraria do Empreendedor, mentores do Brasil, Shark Tank, eu sou avaliador, pré-avaliador do Shark Tank, vice-presidente do Startup MS e Community Leader Academy da Techstar. Bom, o que eu puder ajudar vocês aí, estou à disposição, tenho mais de 25 anos de carreira executiva e sou apaixonado por game. A minha vida empreendedora começou com game, eu quero transferir um pouquinho de conhecimento para vocês aqui, explicar um pouquinho do que o game mudou na minha vida. E o game agora, na verdade, não vem mais só como entretenimento, mas vem como algo mais sério, algo que as empresas estão procurando. E aí eu trago alguns dados de mercado aqui para que vocês entendam o quanto o game tem tomado conta dos treinamentos corporativos. Então, Sirius Games, no ambiente corporativo, esse é o meu nome, vou deixar os contatos depois para vocês. A gente tem que entender que, basicamente, segundo David Colby, no seu clássico de 84, ou Maria Rita Graminia em 2017, no seu livro, Teorias Vivenciais, ele fala que nosso ciclo, ou nossa mentalidade, trabalha basicamente a questão de fixação. O aprendizado tem que ser experimental e, para ser experimental, ele tem que ter uma aplicação, tem que ter uma vivência, e esse é um dos princípios da memorização. Eu só consigo gravar, ou melhor, memorizar se eu tiver a vivência, e a vivência, muitas das vezes, não é só acertar. Por isso que é importante que a gente também erre. Nós temos os relatos, eu hoje, Harvard é uma das poucas faculdades de países desenvolvidos que trabalham essa questão de relatos técnicos, processamento e análise de padrões de desempenho, aí que está o X da questão, para quem quer trabalhar, para quem quer desenvolver nessa área. Atualmente tenho 12 anos de experiência na área de programação, comecei como programador de carreira, e hoje eu trabalho totalmente com inovação voltada para treinamento lúdico. Então nós podemos ver que aqui o processamento, que é a parametrização, que é o quê? É o X da questão de toda a corporação. Nós conseguimos aqui, de fato, desenvolver ferramentas que façam cálculos, que façam sentido, que demonstrem aquilo que você está utilizando, o comportamento empresarial, de uma forma gamificada. E aí nós vamos entender melhor. Generalização, então a gente compara isso com os dados da empresa, ou seja, com a performance que a empresa procura, e aí a gente faz a aplicação novamente. Bom, passado isso, nós temos então aqui, só para que vocês entendam, a definição de Sirius Games, basicamente, é considerada uma técnica educacional dinamizada, para engajar, capacitar, inovar e empreender, sempre de maneira lúdica. Ou seja, é uma competição que faz com que as pessoas possam, de uma forma prazerosa, de uma forma alegre, conseguir um conhecimento a mais. Mas não só um conhecimento como o desenvolvimento de habilidades e desenvolvimento de atitudes. Basicamente, então, a gente pode entender que o engajamento, ou a inovação nesse tipo de técnica, ele trabalha, basicamente, a obtenção de resultados de forma divertida. Então, entendo que, daqui pra frente, e até 2023, vocês vão ver que não existirão mais técnicas tradicionais de treinamento. As grandes corporações, como o Lever, P&G, elas estão trabalhando a questão de gamificação, para que possam engajar melhor os seus funcionários, seus colaboradores. Eles têm desenvolvido ambientes onde eles possam simular, prevendo, antevendo, aquilo que pode ser um acidente. Então, sempre de uma forma divertida, sempre fazendo com que as pessoas não fiquem focadas nos pontos principais. Mas os pontos principais estão entre linhas dentro daquilo que eles, de fato, querem como resultado. E aí, nós vamos entender em alguns games aqui que eu trouxe para vocês. Segundo Maria Rita Gramini, ela falou o seguinte, pessoal, nós temos que ter regras claras, fator lúdico, ou seja, tem que ser prazeroso, ele tem que simular técnicas e situações, não adianta eu pegar e falar assim, olha, vou fazer um jogo ali por fazer, só para ver como que cada um se comporta. Não. Eu preciso ter técnicas, aquilo que, de fato, eu quero simular. E eu preciso ver situações que, de fato, talvez não tenha em nenhum case, em nenhum livro escrito, que é particular da sua empresa, particular das corporações. E como resultado, nós temos aqui feedback instantâneo, insights, mudança de comportamento. E aí, quando nós falamos de feedback instantâneo, nós podemos entender que a simulação ou auxílio games, eles trabalham, de fato, o retorno na hora. O cara, às vezes, não precisa esperar um facilitador, um condutor, um mentor, para que ele possa saber o que, de fato, aconteceu e onde ele acertou e onde ele errou. sabemos que nós estamos vivendo uma geração que os nossos funcionários, nossos colaboradores daqui para frente, ou, melhor, parceiros, serão quem? Serão essa nova geração, a geração nativo digital. Essa geração high-tech que dificilmente vai fazer um curso de computação ou um curso de idiomas. Já é autodidata nisso. Partindo desse pressuposto, então, a gente entende que nós queremos algo mais imediatista, nós queremos algo mais rápido. É para ontem. Ninguém desenvolve um projeto numa grande corporação pedindo, olha, vou dar um tempo para vocês. O tempo que vocês acharem necessário, o que vocês entenderem como necessário. Não. Nós temos projetos sempre para ontem. A competitividade, ela está aí. e aí, onde mora o X da questão? Se em 2030, a maior startup do mundo, segundo especialistas, será uma de edutec, de educação, imagina, então, o que vem pela frente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Vipe Kids, que foi um dos primeiros unicórnios de educação da China. Para que vocês tenham uma ideia, eles já vinham pensando, há mais de 10 anos atrás, como lançar uma startup na educação. Essa foi a primeira deles. Primeiro unicórnio deles, desse grupo do Vipe Kids. E aqui, então, nós podemos entender que a simulação, não necessariamente, ou o Sirius Games, precisa, ou necessita, de fato, ser uma tecnologia, um aplicativo, um sistema. Nós podemos utilizar, como Maria Rita Gramina disse, simplesmente, pelo fato de ter regras claras, fator lúdico e simular um comportamento, situações. Então, aqui nós temos o jogo do War, que nós aplicamos isso em nossa universidade. E aí, as pessoas ali, elas se sentem os jogadores ou se sentem as pecinhas ali. Tem toda uma regra clara. Isso é para um curso de administração em ciências contábeis. Agora, nós temos também outros jogos que vocês têm aí. Muitos professores, assim como eu, nós aplicamos jogos mais simples, como o Kahoot. Vocês podem pedir para todo mundo baixar aqui, a gente faz algumas perguntas e respostas, e a gente vai simular alguma coisa aqui, fazer uma competição. Há competição? Há conteúdo? Há uma simulação daquilo que você quer trazer de resultado? Então, há um Sirius Games. Isso muitas corporações têm incorporado nos seus treinamentos. Então, como forma de nivelamento, não gosto muito dessa palavra, mas de uma forma de comparar as competências, eles têm buscado isso. Têm buscado aplicativos já pronto e adaptado à sua realidade. Até para que eles possam começar a inserir a educação corporativa, que é um ponto muito importante, é um marco, anotem, é um marco para nós, para nós brasileiros. A educação corporativa ou a universidade corporativa, vocês podem anotar porque isso, de fato, vai mudar hoje o treinamento das empresas. E aí, eu vou citar alguns exemplos para vocês, para que vocês anotem aí depois. Esse é outro game, também, é um Startup Mundi, não sei quantos conhecem, é de uma amiga do Sul, alguns colegas tiveram a oportunidade de conhecer, Startup Mundi simula todas as fases de uma startup. Isso aqui já é aplicado, inclusive, por exemplo, nas metodologias do Gama Academy, do nosso amigo Guilherme Junqueira. Não com a forma de tabuleiro, mas a forma de treinamento, de imersão. Aqui nós podemos entender todas as fases, não importa se você é um iniciante em startup ou se você é alguém que já entende muito de startup, você já é um mestre, semideus. Isso aqui ajuda você a mostrar quais são as dores que talvez você não consegue, seja você mentor, seja você startupeiro, você não consegue visualizar na vida, no dia a dia. Você consegue visualizar e sentir isso na prática a partir de um treinamento. Então, eu recomendo para vocês, Startup Mood é, aí de fato, um jogo completo. Claro que hoje eles estão lançando outras versões e isso contribui muito para o treinamento. Principalmente, algumas empresas estão adotando isso para mudança de cultura. Nós sabemos como a Anima, que é uma universidade, a Croton, que não se vê somente como uma universidade ou um grupo educacional, eles vêm como um grupo corporativo, eles estão transformando todas as áreas deles em, entre aspas, uma startup. Desde a faxina até o alto escalão, todos vão ter a cultura startup. Então, nada mais justo do que aplicar, não esse, é claro, mas qualquer outro simulador ou serious games que possa, de fato, trazer essa cultura startup, de Lean Startup. Outro game que é interessante aqui, é o Explorers Games, é de um amigo, Leandro Jesus, que criou, hoje, no Mato Grosso do Sul, nós temos um grupo muito forte, vou deixar meus contatos para vocês, quantos quiserem participar desses grupos aqui, é um grupo de cocriação de games, então eles já estão na terceira versão, esse aqui trata-se de uma forma lúdica, eles demonstram, a partir de tabuleiros mesmo, uma viagem de navio, então vocês podem passear e diante de cada fase vocês simulam a nova economia, aí entra a indústria 4.0, educação 2.0, entra tudo que você pensar em relação a questão de inovação, e aí o interessante que não é simplesmente como se fosse um banco imobiliário, como se fosse um jogo de tabuleiro, isso aqui demonstra o que? Demonstra a aplicabilidade e o comportamento, notem pessoal que eu foco bastante na questão do comportamento, o comportamento é a chave em questão, é o que hoje de um Sirius Games, é o que pode, vamos imaginar assim, é o ponto focal de um resultado, então quando a gente falar de parametrização lá no fim, nós estamos, não sei, quantos aqui são desenvolvedores? Tem bastante gente, né? Então, legal, também fui, não posso me considerar tanto na ativa, mas eu posso falar para vocês que um pouco de gestão ou de estratégia, eu criei essa parametrização em cima de comportamento, imagina que a motivação ou uma satisfação, que é a diferença, eu consigo quantificar em números isso, se o cara está com medo ou está muito feliz, eu consigo transformar em números isso e jogar num simulador, isso tudo tem um trabalho científico por trás, tem tudo um trabalho de metodologia científica, mas eu explico isso para vocês, esse é um jogo que nós criamos enquanto fui colaborador do SEBRAE por sete anos, nós orientamos uma startup de alguns meninos de ensino técnico e eles desenvolveram a vida empreendedora, eles, o ano passado, eles apresentaram no Campus Parm, e é um jogo onde mostra as dores básicas de um empreendedor, é desenvolvido isso no ramo corporativo também, por quê? Porque até 2022, há quem diga com essa questão de reforma trabalhista, lei da terceirização, que isso, de certa forma, até beneficia o empreendedorismo, não existirá espaço ou muito espaço para quem não for empreendedor, o mercado está exigindo cada vez mais, não que você vá sair da sua empresa e montar, montar uma empresa, você pode ser um empreendedor dentro, um intraempreendedor, então, partindo disso, a gente tem games que contribuem para que os colaboradores se tornem empreendedores, se tornem criativos, inovadores, busquem correr riscos calculados, busquem novas alternativas, mudança de mindset, então, sugiro aí também um game, a partir de um tabuleiro que se chama Vida Empreendedora, esse aqui é um treinamento que costumeiramente eu faço há 14 anos, claro que não com o mesmo simulador, mas quando eu comecei a trabalhar como vocês desenvolvedores, eu trabalhei mais como analista de sistema, porque eu trabalhava na área financeira, tenho especialidade em marketing, recursos humanos, e o meu mestrado em inovação, então, nós começamos a desenvolver um game, um simulador empresarial, esse simulador hoje faz mais de 40 mil cálculos em 4 segundos, ou seja, eu não quero aqui fazer o merchan de um simulador para vocês, eu quero mostrar para vocês a importância hoje que o Sirius Games tem dentro de uma corporação para a área de treinamento no foco de Big Data, no foco de um BI, daquilo que a gente pode de fato pegar essas informações, eu consigo de fato saber o desempenho de cada funcionário, a evolução, eu consigo analisar aqui a partir de um jogo comportamental se esse funcionário ele pode ou não ser promovido, não necessariamente preciso passar por uma prova escrita, só uma simulação, só a vivência dele, o aprendizado vivencial, eu vou conseguir captar o que ele precisa a partir do simulador, ou seja, transformar o comportamento de cada um em números, isso é fato, conseguimos, a Unilever em 2006 parou de trabalhar com artes cênicas, artes para que? para implantar simulações empresariais, fiz teatro por sete anos e naquela época eles implantavam assim, olha, vamos colocar lá fulano, vai ser o dragão, vai ser o rei, a rainha e aí eles vão simular alguma coisa, não tinha nada a ver com o serviço ou com o cargo pretendido, mas isso mostrava um comportamento se agressivo, conservador, se analítico, se racional, se mais emotivo e conforme foi passando eles entenderam que isso tinha que ser quantificado daí surgem então os simuladores que vem, simuladores é um braço teoricamente dos jogos de empresa jogos de empresa é algo mais simples que veio para nós em 1977 a partir de Mário Tanabe um professor da Fé USP e hoje tocado é claro pelo professor Antônio Carlos Aydar Sawaia que também é professor da Fé USP de políticas de investimento então hoje nós temos referências no Brasil em relação a jogos também um ponto interessante desse jogo é isso aqui esse é um desafio empresarial que nós desenvolvemos e nós conseguimos aqui de fato mostrar deixa eu só mostrar aqui alguns dashboards de competências habilidades evolução dos últimos anos aí nós colocamos por participante as atitudes de cada um se ela vai crescendo ou não isso num comportamento ético num comportamento empreendedor departamentos administrativos e aí por mês então tudo isso aqui isso aqui são alguns dashboards alguns dados que nós conseguimos extrair de um simulador de no mínimo 40 mil cálculos imagina o que que nós o que que os gestores não conseguem fazer com isso então vocês como desenvolvedores vocês como profissionais da área de tecnologia imagine o quanto que vocês não podem ganhar com isso nós sabemos que nubank net shoes eles não ganham assim é claro que ganham muito nas suas vendas mas a maior parte a gama assim como zuckenberg é com a informação que eles têm é com o volume de informação volume de dados que eles têm e que eles podem correlacionar isso é o que mais as pessoas procuram dentro dos departamentos de gestão de pessoas das empresas e aí sabem quantos por cento hoje no Brasil de empresas que prestam serviço para as grandes corporações conseguem traduzir isso menos de 2% menos de 2% consegue falar olha nós temos uma grande gama aqui seja no Excel seja sei lá em alguma coisa aqui ou peguei um XML alguma coisa vou pegar fazer alguma coisa que eu possa correlacionar esses dados porque hoje não tem profissionais cientistas de dados que entendam tá da questão da educação corporativa então tá aí um recado para vocês porque a gente sabe que se a educação tem crescido talvez não pelo viés das próprias universidades nós podemos entender que pelo viés corporativo isso tem crescido muito proporcionalmente a gente pode entender que cresceu muito mais do que as universidades se a gente pegar pela gama ou pela pequena quantidade de grandes empresas que nós temos outro ponto interessante aqui é um olha que interessante o Ernesto grande amigo dono da totos fundador da totos ele criou uma empresa chamada ti educacional e aí foi lá e investiu em alguns garotos desenvolvedores designers para criar um jogo que se chama jogos de empresa mesmo jogo de empresas eles já estão em várias versões já estão prestando serviço para várias empresas não cabe aqui citar por uma questão ética e colocaram alguns milhões aí nessa empresa porque eles acreditam que a mudança do nosso Brasil a mudança da nossa economia a mudança do que nós queremos para os nossos filhos queremos para nós para os nossos netos até mesmo para os nossos pais nossa voz é a partir do empreendedorismo é a partir de uma educação empreendedora e isso aqui é um simulador que pode se disputar online o ano passado eles aplicaram no Sebrae fizeram uma arena de games foi no IMB onde todo mundo podia disputar com todo mundo ali bastava se inscrever ali e começava a disputar começava a administrar uma empresa com a oportunidade até de falir se quiser e o falir nesse quesito para nós não é errado para nós estartupeiros nós sabemos que errar nesse quesito é importante porque nós vamos aprender dificilmente a gente vai errar na mesma questão agora errar no mercado aí é complicado errar no mercado não tem replay mas errar dentro de sala de aula ou no ambiente de educação no ambiente onde a gente está treinando faz todo sentido para nós então esse é um jogo também interessante aí eu já estou falando de jogos ou de simuladores de serious games que dependam de uma plataforma essa plataforma é uma plataforma online hoje nós temos poucas empresas que atuam na área de simulações na área de serious games boa parte está indo para o viés de educação ao contrário dos Estados Unidos que Harvard ele considerou que ao invés de eles ensinarem quem está na educação que já está aprendendo através dos estágios ele achava interessante que os gestores e os executivos simulassem antes as suas decisões a simulação nos Estados Unidos começou com o executivo a simulação no Brasil começou com os alunos porque muitos alunos da USP por exemplo só estudavam não tinham oportunidade de colocar na prática e isso foi muito importante para a educação brasileira só que não podemos ficar só em sala de aula temos que extrapolar isso e aí nós temos aqui simuladores por meio de VR então isso aqui é um kit da Oculus do Google então onde você pode fazer simulações treinamentos para pessoas que talvez não tenham tempo de fazer a sua integração na empresa estou começando numa empresa quero me integrar quero saber da logística quero saber de como é trabalhado essa questão dentro das empresas chamar os três meses de experiência vamos simular aqui você vai ter um tempo para simular eu trabalhei três anos como fotógrafo operador de minilab revelação de uma hora claro se eu não fosse fotógrafo talvez seria feirante ou venderia pastel pescador não sei pela descendência mas pensando nessa questão de revelação eu tinha meia hora no almoço para eu poder estudar e era livros e mais livros para estudar sobre teoria das cores e tudo mais imagina se eu tivesse alguma coisa assim já na minha época para simular quer dizer o aprendizado seria rápido a taxa de erro no meu serviço seria menor muito menor então simuladores assim a nossa universidade a Unigran ela tem desenvolvido diversos simuladores assim vou abrir para vocês aqui nós estamos desenvolvendo um simulador voltado para a área da saúde já existem alguns mas para algumas áreas da saúde específica não tem como por exemplo a Philips tem um simulador que é só para fins comercial não é para fins de treinamento é só para apresentação em feira e hoje nós pesquisamos esse mercado de simulação por meio de realidade virtual ou realidade aumentada hoje o mercado é um mercado de mais de 2.5 bi de dólares ou seja isso pensando mas focado na universidade imagina isso para o mercado corporativo então hoje também é uma realidade hoje trabalhar essa questão de VR realidade aumentada ou realidade virtual aqui nós temos um teste esse é um teste voltado para a área da saúde então nós conseguimos aqui fazer esse é um produto que nós já criamos é um simulador é muito caro para que algumas partes a gente consiga comprar cadáveres por exemplo montar grandes laboratórios né esse aqui é um laboratório de anatomia eles conseguem não nessa versão ainda mas nas próximas eles conseguirão operar uma pessoa pode matar talvez né de mentirinha claro né é fictício mas é uma realidade que nós estamos colocando para que o aluno consiga sentir né aquilo que talvez a gente tenha dificuldade que é a realidade de muitas universidades de comprar de montar um laboratório muito caro esse laboratório não ficou caro o mais caro talvez é o hardware né mesmo porque o profissional ele consegue desenvolver hoje boa parte do que foi desenvolvido aqui foi em unit né vocês conhecem muito bem então é muito interessante para desenvolver bastante questões na área de 3D e aqui a gente consegue por exemplo entrar no coração ver o batimento simular uma arritmia né simular um coração que está com com problema um pulmão que está de um fumante com câncer a gente consegue simular tudo isso ouvindo também né vendo o batimento aumentando diminuindo o batimento isso parece que você está lá dentro é uma simulação hoje que Albert Einstein Ciro Limanês eles têm recentemente pelo Inovativa pela liderança do Inovativa eu consegui entrar em contato com um rapaz que ganhou no meio do ano passado um prêmio pelo Inovativa ficou entre os 12 melhores eu tive o privilégio de mentorá-lo ele colocou uma simulação dessa dentro do Einstein onde ele por meio do simulador um óculos VR ele consegue reconstruir órgãos economiza de tempo 45 minutos numa cirurgia numa cirurgia que demora mais de duas horas e que tem risco diminui o risco em 65% você acha que vale alguma coisa isso aí dentro da corporativa o médico vai lá faz a simulação dá uma olhada como que vai ficar a reconstrução vira o coração ou alguma coisa ali agora eu vou operar então o Brasil por conta desse maravilhoso evento e de outros a gente tem muito profissional engajado nisso nós só precisamos de de pegar o foco certo das corporações de ter de fato o problema certo nós temos diversos imagina o país o nosso país é o quinto país mais empreendedor do mundo talvez faça sentido aquela questão que eu falo né não no sentido pejorativo no sentido bom mesmo nós somos brasileiros e não desistimos nunca a persistência e não vamos colocar a culpa na alta tributação e tudo mais porque isso aí não fala em empresa nenhuma a gente já sabe que vai ter tributação você faz um plano de negócio então isso não pode ser causa de falência agora a ineficiência a falta de planejamento aí sim ou a concorrência desleal mas o que mais falta para nós principalmente da área de TI é a gente focar naquilo que de fato é o problema LinkedIn coreano sempre falava o seguinte quando a Coreia do Sul na década de 60 ultrapassou o Brasil em termos de tecnologia se tudo vai bem algo pode estar errado então vamos bagunçar para que as pessoas corram atrás e criem algo de fato de criatividade daí surge Samsung surge Hyundai compra Kia LG e assim vai então nós temos que entender que temos que sair da zona de conforto mas temos que ter um foco nós temos que saber o que nós queremos e olha o mercado aqui Sirius Games mais 150 empresas de jogos corporativos no Brasil a maioria dessas 150 empresas estão na educação de universidades se eu falar que 2% disso atua no corporativo é muito olha o campo que nós temos aí então para atuar no corporativo olha o mercado de mais de 300 bi milhões tá esse é o mercado de Sirius Games no ramo no mercado corporativo ninguém está explorando isso ou talvez somente duas empresas 2% esteja explorando está aberto para nós quer empreender se você quer empreender vem comigo estou junto estamos juntos aí pode contar comigo olha aí com a educação corporativa que eu falei para vocês alguns denotam como universidade corporativa a gente tem um mercado aqui que está em crescimento recentemente eu sou professor dos MBAs da FIA USP tenho alguns amigos ali que são professores também e eles estão montando agora uma universidade corporativa assim como já existem diversas da ESPM FGV a própria FIA tem também mas eles estão montando uma universidade corporativa com metodologias ativas o que isso significa? eles estão montando uma universidade onde eles como consultores porque para ser professor do MBA tem que ser consultor eu vou captar as dores eu vou fazer um diagnóstico em cima disso eu vou criar um simulador simples ou não dependendo da demanda e a gente vai aplicar já é assim em grandes empresas já foi testado na Cacau Show já foi testado em diversas empresas hoje e isso está virando realidade mas é um mercado que eles estão pegando fatia pequena imagina o tamanho da fatia olha o crescimento uma média de treinamento não daquele simulador de 40 mil cálculos um simulador simples simples de 8 horas em média você pode cobrar 25 mil pequena empresa até 99 funcionários só nem todos devem participar tem que ser um número limitado eu vindo pra cá nessas 10 horas de viagem fui fazer outra pesquisa entrei em contato com alguns amigos e falei pra perguntei ó hoje atualiza pra mim esse número 8 horas em média de treinamento quanto que se paga uma média ou uma grande corporação eles falaram ultrapassa os 50 mil por 8 horas é o mercado bom ou não? o que você está gastando com isso? ou melhor você só está entregando o seu conhecimento que você não treine mas que você crie para as grandes corporações um simulador desse é fácil de fazer uma manutenção disso é só você estar muito ligado as dores de gestão de pessoas de pessoas que trabalham nessa área vocês já ouviram falar de people analytics já né nubank começou né porque eles fizeram um curso lá no google e viu que o google só tem 150 people analytics lá nos estados unidos só 150 que fazem análise de pessoas desde a parte comportamental até a parte racional calculista emocional transforma isso que é algo qualitativo em número e em cima disso consegue atender melhor o seu colaborador e o seu cliente lá fora é a simulação é o Sirius Games é o que nós precisamos hoje de fato para que a gente tenha uma melhor qualidade nas empresas e aí passando aqui olha o que mais é procurado dentro dos Sirius Games dentro dos simuladores empresariais nós temos 24% aqui comportamental 35% que é o maior percentual aí dentro dessa pesquisa que aplicamos é na área estratégica tá uma porque é algo muito qualitativo simulação setorial aquele que vai fazer uma o cara vai entrar numa empresa e tem que fazer uma um reconhecimento do campo né um teste é uma integração 7% 21% vendas então a área de vendas ainda tem muito para se explorar porque eu falo que é o carro-chefe da empresa então 21% procura simuladores ou algum game voltado para a área de vendas para a área de consultoria apenas 3% e no total de 100% aqui 10% para a cultura de startup pô Fabiano então vou buscar aqueles que estão mais em ascensão talvez não lembra que nós falamos do link busque aquilo que é mais problemático busque ser diferenciado busque aquilo que as pessoas não estão buscando quem sabe na área de vendas quem sabe na área de simulação setorial utilizando imagens 3D simulações através de realidade virtual ou aumentada ou até mesmo cultura startup não falamos que daqui para frente as pessoas para serem empreendedoras elas devem ter esse dinamismo de startup dentro das empresas é uma oportunidade grande outro dado interessante aqui qual que é a diferença hoje ou o que faz diferença hoje no desenvolvimento de serious games de um game corporativo eu falo para você falei no começo que a diferença ou o que faz diferença é isso aqui entender a lógica de parametrizações estratégicas vamos pensar o seguinte uma dica quando vocês chegarem numa empresa ou no departamento na célula de gestão de pessoas na unidade de gestão de pessoas vocês vão perguntar o seguinte olha quais são as principais dores eles vão descer uma enxurrada para você de tudo que acontece desde uma fofoquinha uma rádio pião até aquele que não bate uma meta na área de vendas ou aquele que não tem nenhuma capacitação ao longo dos 40 anos dele de empresa tá isso é importante mas mais importante onde vocês querem chegar é onde mora a parametrização é aí que você faz o caminho de logística reversa é o que você pega para poder desenvolver todo o fluxo ou seja tudo por exemplo até que ponto numa escala liquid eu posso utilizar que vai ser motivação ou que vai ser simplesmente satisfação até que ponto eu posso entender que esse funcionário vai permanecer na empresa ou ele vai buscar uma outra oportunidade isso eu parametrizo a partir de um de números crio uma referência uma tabela referencial e eu programo em cima disso claro estou falando de uma forma simples pelo avanço do tempo mas eu estou à disposição a gente vai conversar o que vocês precisarem eu vou ajudar então o diferencial hoje de todas as empresas de games para a corporação é definir isso aqui não é só um fator lúdico engraçado bonito e aí o que isso me trouxe de resultado o que isso me ajudou naquilo que eu precisava buscar de resultado então muitas empresas ainda não acreditam no Cílios Games como treinamento sério de fato porque muitos estão entrando no mercado apenas como entretenimento e não como um fator de trazer resultado de mostrar onde tem a falha ou onde a pessoa é melhor e aí para a gente finalizar aqui um princípio da memorização fiz em 96 um curso e não me arrependo fiz uma reciclagem em 2008 depois um princípio da memorização a repetição da operação gera o aprendizado ou seja não adianta eu falar que eu vou só ler livro pega lá os livros de fotografia de teoria das cores e você vai aprender tudo não é eu errando aqui e infelizmente ou felizmente eu tive que errar no dia de serviço para que eu pudesse operar para que eu pudesse entender como que é uma operação de revelação o mesmo são as dores dos gestores eles não podem errar não tem replay no mercado mas nós vamos dar a oportunidade a partir de vocês que podem desenvolver novos games corporativos a errar e aí errar até falir uma empresa eu costumo falar nós temos a oportunidade de errar enquanto capacitados ou enquanto nós estamos treinando lá fora se a gente errar a gente está fora do mercado bom esses são os meus esse é o meu contato meu nome está ali caso vocês precisem pode tirar aqui o meu whatsapp podem e estou à disposição para algumas perguntas caso vocês queiram e também para as novas parcerias ninguém cresce sozinho nesse mundo competitivo o que eu puder ajudá-los estou à disposição muito obrigado tem espaço para perguntas duas perguntas vamos lá ei ei boa noite é eu vou fazer primeiro uma colocação depois eu faço a pergunta há um tempo atrás havia uma divulgação muito forte na mídia no Brasil em relação ao desenvolvimento de games e aí foi incentivado que as pessoas estudassem ou partissem para a área de desenvolvimento de games eu confesso que eu até tentei tentei por conta própria desenvolver alguns games acontece que a curva de retorno do game ela é um pouco mais acentuada demora mais do que qualquer outro negócio a impressão que eu tenho e a minha experiência então qual a tua visão sobre isso nos dias de hoje atualmente se isso mudou ou se ainda continua essa curva de retorno eu invisto invisto desenvolvo games com possíveis clientes quanto tempo isso vai retornar por exemplo há um tempo atrás a gente tinha que contar com a sorte de ser descoberto ou fechar um bom negócio e hoje como é que está esse cenário e a outra pergunta é a parceria que tipo de parceria tu está buscando beleza beleza obrigado bom seu nome Everton Everton ó é o incentivo em relação ao desenvolvimento de games principalmente aqui nós podemos ver partindo do entretenimento cara isso está crescendo cada vez mais a gente está para abrir uma confederação uma federação na verdade lá no Mato Grosso do Sul assim como já existe aqui no Rio de Janeiro em Minas Gerais está crescendo muito em termos de entretenimento você pode ver LOL Counter Strike tem um monte de game hoje tem competições isso vai ser uma modalidade também olímpica já é na verdade em alguns vai de certa forma todos vão ser então esse mercado não tem como parar assim como o mercado de games serious games agora aí é muito sob demanda tá então ainda é sob demanda só as grandes empresas como citei no começo que hoje tem essa visão mais aberta que o retorno dela já vem imediato quando ela deixa de fazer um treinamento um processo de recrutamento seleção tradicional ele começa a fazer por meio de games e esse game não fica preso ali no momento do espaço já começou lá no momento do recrutamento então assim respondendo a questão do retorno tem que fazer um planejamento aí entra nas dores da pessoa da equipe da empresa entra naquilo que ele espera ter de resultado o que vai te determinar o tempo se vai ser muito rápido ou não é o tipo de resultado que ele espera então o alinhamento de expectativa é interessante se o resultado é um resultado ou não eu quero só para um treinamento alguma coisa assim para fazer para promover alguém bom já é quase que imediato a partir do momento que você utilizou o seu game não é uma coisa para carreira planejamento de carreira isso já vai demorar um pouco e a gente sabe muito porque a gente não tem em médias para baixo não tem uma cultura de carreira tá bom e a parceria estou à disposição não sei se é essa né o meu contato está aqui eu tenho parceiros em vários lugares do Brasil para vários tipos de startup inclusive né então tem das últimas edições de startup por exemplo que nós participamos de 12 4 foram receberam investimento né então nós temos alguns fundos de investimento de amigos e nós estamos montando um fundo de investimento também tá próprio para que a gente possa investir como já abro aqui para vocês game para a área corporativa e educacional corporativa a gente tem interesse né no fundo para a agritec nós temos interesse fintech também tá então são áreas mas que temos mais interesse educação não tem jeito educação sempre é a base a gente vai sempre investir boa noite meu nome é Fernanda eu sou game designer faço faculdade de jogos digitais e eu acabei me esbarrando né nessa parte de jogos corporativos e rascunhei várias ideias e eu acabei no parando em um dos problemas que a gente tem quando começa a ver jogos corporativos é o que a empresa em si quando ela quer vender alguma coisa relacionada a jogos ela é muito receptiva só que aí a partir do momento que ela traz para dentro da empresa o jogo ela já é ela já não gosta porque aí ela é o lúdico e eu sou uma empresa séria eu não quero isso então é tanto que assim é não é um simulador você vende como um simulador não é um jogo de simulação é um simulador se a empresa dá um treinamento que tem um jogo não é um jogo é uma dinâmica eles têm muita esqueci fugiu até a palavra mas eles não gostam dessa palavra jogo eu cheguei a essa conclusão então eu gostaria de saber de você como você lida com com essa parte de jogo não aqui não eu quero uma coisa séria tá Fernanda obrigado pela pergunta é pertinente até porque em 12 anos de pesquisa a gente diferenciava o que era jogo você viu que eu citei jogo e citei simulação simulação é um aprendizado vivencial um jogo eu posso jogar aqui com você jogar mesmo e o jogo talvez eu eu posso usar de artimanhas que não sejam tão éticas pra ganhar porque eu só quero ganhar o jogo tem esse foco agora a simulação não tem só o foco só de ganhar talvez o que perdeu é o melhor né então trazer a questão de simulação dentro de um contexto de técnicas de venda e negociação faz todo sentido tá então você negociar falando de simulação claro você tá trazendo a realidade de uma empresa tradicional pra você mudar isso também não é você ir lá o game não vai mudar um serious games não vai mudar é é um pouco antes então você precisa de mudar ter uma mudança de mindset primeiro tem que ter toda uma questão de sensibilização eu lembro nas primeiras empresas que eu implantei que nós implantamos como treinamento é lúdico a gente começou falando como jogo também pessoal ah não aqui ninguém tá pra brincar não aqui a gente tá pra coisa séria não não então tá bom deixa eu voltar aqui voltei com uma outra proposta falou assim olha aqui vocês tem esses problemas a gente sempre trabalhou como consultor então você tem esses problemas que nós levantamos diagnóstico nós temos essas possíveis soluções mas como vocês vão chegar nisso anos que nós tentamos chegar e não conseguimos falou assim então deixa a gente simular aqui deixa o pessoal vir aqui e aprender isso aqui na prática errando e acertando vamos lá então porque nós trouxemos para um viés educacional opa educação é sério né falou a educação por isso o termo educação corporativa ou universidade corporativa é totalmente estratégico e aí a gente conseguiu implementar nisso e mostrar de fato que o resultado por meio de números que ocorria então sim é a necessidade dessa sensibilização antes de uma negociação sensibilizar mostrar alguns cases mostrar o que aconteceu talvez equiparar um case já com a empresa que de fato ele vai né ele vai passar por isso né não é tão simples assim a gente sabe que o mercado nosso ainda é um mercado tradicional por mais que tenha todas essas reformas mesmo assim a gente prefere ser empresário e não empreendedor tá bom beleza pessoal muito obrigado estou à disposição tchau Obrigado.